Eu decidi fazer uma festa de Halloween e eu chamei o Natan por aí e o Enaldinho. Quem você acha que é o Enaldinho e quem você acha que é o Natan por aí? Se você acertar, se inscreve no canal. Vamos tirar a máscara então em 3, 2, 1! Se você acertou, se inscreve aqui no canal.